Oi gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre meus dois Melunas preferidos e como eles são diferentes. Como vocês sabem, a Meluna tem uma infinidade de tamanhos disponíveis e maleabilidades disponíveis, a variedade é incrível. Eu tenho um vídeo aqui, um pouco mais antigo, falando sobre todos os tamanhos e habilidades. Eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. E como vocês podem ver, eu tenho um Meluna Classic G e um Meluna Short M. Vocês darem uma olhada, eles têm diferença no diâmetro, na capacidade, no comprimento, eles são totalmente diferentes. E são os dois Melunas que eu mais gosto. Esse coletor é o Meluna Classic G, eu tenho ele desde 2015, eu uso ele desde 2015, foi o meu terceiro coletor que eu comprei. E foi o primeiro coletor que realmente deu certo no meu corpo para dias de fluxo intenso. Ele foi o meu preferido absoluto durante anos, os meus primeiros anos de coletor. Esse coletor, ele era absoluto na minha lista, o meu top de coletores. E hoje em dia, ele é o meu top 2. É o meu segundo coletor favorito. Só porque ele tem um pouquinho mais de comprimento e ele é um pouquinho mais difícil de abrir. Hoje em dia, ele já está bem mais amolecido. Então, se você comprar um Meluna Classic hoje, ele vai ser mais rígido do que isso. Esse coletor já tem 5 anos e ele está um pouquinho mais molinho. Como vocês podem ver, esses dois coletores são Meluna Classic. Mas, vocês veem que esse mais velhinho já está mais amolecido. Então, ele é um pouquinho mais difícil de abrir hoje em dia. Eu ainda amo ele. Ele é um pouco mais difícil de abrir, mas eu consigo abrir tranquilamente. Eu uso a dobra meio diamante com os dois. Tanto esse grande, quanto esse pequenininho. Eu uso essa dobra para colocar. E o Meluna Short M. Primeira vez que eu usei ele foi esse ano. Eu não tinha o Meluna Short M. Ele me foi gentilmente enviado pela Meluna Brasil esse ano. Eu tinha só uma amostra dele, que é o que vocês viam nos vídeos passados. As amostras de Meluna são furadas porque eram só mostruário mesmo para revendedoras usarem, mostrarem para as clientes e tudo. E eu ganhei esse mostruário de uma amiga que revendia coletores antigamente, há muitos anos atrás. Então, eu nunca tinha usado mesmo com fluxo um Meluna Short. E essa foi a primeira vez que eu usei. E eu nunca, na minha vida, achei que eu ia amar tanto um Meluna Short. Porque, imagina, eu estava acostumada desde 2015 a usar esse daqui. É um coletor totalmente diferente. O diâmetro é diferente, o comprimento é diferente. Então, a única coisa que eles têm em comum é a maleabilidade. Os dois são Classic. A maleabilidade Classic é a minha preferida das três. Eles têm três maleabilidades. Soft, Classic e Sport. A Sport é a minha segunda preferida, mas eu ainda gosto mais do Classic. Ele, para mim, ele pega um vácuo muito bom, muito confiável, que me dá muita segurança. E, como ele é um pouquinho mais molinho que o Sport, ele é um coletor mais fácil de manusear. Sempre que o coletor é um pouco mais molinho, ele é mais fácil de manusear. O coletor mais rígido, ele é um pouco mais difícil de manusear. Mas, o coletor mais rígido vai pegar um vácuo mais forte. E o mais mole vai pegar um vácuo menos forte. No caso do Meluna, nenhum deles pega vácuo fraco no meu corpo. Então, eu considero que o Meluna Classic, para mim, atende a minha necessidade muito bem. É a minha maleabilidade favorita por conta disso. E, olha só, a diferença entre esses dois coletores é enorme. Eu tenho usado também o Classic M, sem ser o short, no comprimento padrão. E eu gosto muito dele também, mas eu acabei preferindo o short, porque ele fica super confortável. É uma coisa que não dá para explicar. Esse aqui também fica muito confortável, mas esse aqui, obviamente, é um coletor que eu vou usar quando eu estiver com fluxo intenso. E esse aqui é um coletor que eu vou usar nos últimos dias, quando eu estiver com o fluxo mais levinho. Esse aqui, inclusive, eu tenho gostado muito de usar no último dia de fluxo. Ele funciona muito bem, nunca tive vazamento com ele. E esse aqui, geralmente, eu uso no segundo dia, que é o dia mais intenso. Eu usei esse coletor por muitos anos, sempre no segundo dia. E esse aqui eu gosto para o último dia, que é para fluxo levinho. O tamanho M da linha padrão, que ele é um pouquinho maior de comprimento, mas tem o mesmo diâmetro do que esse. Eu gosto de usar quando eu estou em dias de fluxo moderado, tipo um quarto dia, mais ou menos. Às vezes, um primeiro dia, que tem um pouquinho mais de fluxo. Eu gosto dele para esses dias, mas eu ainda prefiro o short M e o G do comprimento padrão. Para dias diferentes, para ocasiões diferentes, mas eu gosto muito desses dois coletores. E esses dois coletores funcionam muito bem no meu corpo, apesar da diferença de tamanho gritante. Um cabe dentro do outro, mesmo com cabo e tudo, como vocês podem ver. Esse aqui eu uso com cabo, porque o meu colo comporta. Vocês veem que ele, mesmo com cabo, é menor, é mais curto que o G sem o cabo. Esse aqui eu tenho que cortar o cabo, porque meu colo é baixo. Mas para esse aqui, o meu colo acaba sendo alto e ele cabe todo. É super confortável, o cabo não incomoda. Tem vários vlogs eu falando sobre ele, sobre o Meluna Short. E ele me foi enviado pela Meluna Brasil, como eu falei. Esse coletor é uma cor diferente, porque ele foi comprado na época que a Meluna Brasil ainda não estava operando aqui no Brasil. Eles vieram para o Brasil esse ano e eles padronizaram a cor dos coletores e tudo. E antigamente a gente importava, alguma revendedora importava, trazia e vendia para a gente. Então o esquema era totalmente diferente. Mas eu ainda amo esse meu velhinho. Com certeza ainda uso ele. E esse daqui é um coletor que eu descobri recentemente e que eu também amo. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Mas, na verdade, para falar que não existe só um coletor ou um tipo de coletor que pode se adaptar ao nosso corpo. Então eu tenho esse aqui e esse aqui. Eles são totalmente diferentes e os dois funcionam maravilhosamente bem. Encaixam muito bem no meu colo e são super confortáveis. Então são coletores que são ideais para a minha anatomia, mesmo sendo tão diferentes. Então a lição que fica nesse vídeo é, não existe só um tipo de coletor que vai se encaixar no seu corpo. Então não fique procurando, ah, se eu uso esse tipo, um outro tipo, vai ficar muito ruim em mim. Isso é uma coisa que eu pensava antigamente. Eu demorei muito para me interessar pelos melunas shorts justamente por causa disso. Eu sempre falava, ah, vai ficar pequeno demais, vai ser, não vai funcionar em mim. E eu tive uma surpresa muito agradável esse ano quando eu comecei a usar esse coletor. Os dois são ótimos, eu amo e são meus melunas favoritos. É isso, gente. Até o próximo vídeo.